As queimadas vêm atingindo áreas próximas às residências e trazendo medo e preocupação para os moradores. O bairro Fonte dos Matos, que pelo nome já diz que é uma região de matas que fica próxima ao centro da cidade, há cerca de uma semana sofre com fogo. Sempre acontece fogo aqui. Mas igual esse aqui ainda não? Não, ainda não. Sempre o Olímpico em redor, por causa do fogo nessa época. Então o senhor é prevenido? O senhor é prevenido. Esse fogo saiu de onde hoje? Depois ele veio daqui, daqui umas duas horas que ele começou a ir em Rápida, cara. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Teresina, que estava na cidade durante os festejos da Padroeira, ajudou a debelar o incêndio. Segundo um dos militares que comandava a operação, a cidade há tempos necessita de um grupamento dos bombeiros para agir nestas situações. Se não fosse a presença do bombeiro, a chance dele se propagar é muito grande. E a área é muito extensa, com muito risco, tem muita residência próxima. Até porque Piripiri já é cidade grande, com uma população muito grande, com uma rede comercial muito grande e há muita vegetação em sua volta. O Horto Florestal, uma área de preservação ambiental da cidade, também teve grande parte destruída pelo fogo. A partir daí ele tomou conta do Horto, às quintas-feiras, às 5 horas da tarde. Falta muito mais de termo cultura do próprio cidadão que mora, como as próprias pessoas que são responsáveis pelo Horto, pela cidade. Por conta da inexistência do corpo de bombeiros em Piripiri, o Ministério Público acionou o governo do Estado através de uma ação civil pública, cobrando a instalação do grupamento no município. Uma lei estadual criada em 2009 e um concurso realizado em 2010, onde foram aprovadas 17 pessoas, formariam o efetivo da unidade. Só que até hoje, nunca saiu do papel. Eu não sei por que até agora o Estado não instalou a unidade de corpo bombeiro. Inclusive, o juiz, nessa mesma ação, ele deu um ganho com antecipação da tutela, mandando que o Estado do Piauí instale o corpo bombeiro no prazo de 120 dias. E esse prazo se expirou no dia 3 de abril de 2014. Inclusive, o juiz estipulou uma multa de 5 mil reais, uma multa diária, em favor da Fundação Mando Tabu. E nós vamos agora solicitar na juíza que marque uma audiência para tentar resolver conciliar a audiência de conciliação, uma instrução de julgamento para que essa ação seja julgada logo. E que o Ministério Público também vai solicitar o aumento dessa multa, porque o Estado até agora não se pronunciou positivamente para instalar o corpo bombeiro em Piripiri. Enquanto isso, a população fica à mercê da sorte e vulnerável a incêndios, desmoronamentos de edifícios, desastres naturais e outras situações semelhantes onde os bombeiros poderiam atuar.